E aí galera, beleza? Como que vocês estão? Seus loucos da cabeça, vocês estão de boa? Eu tô de boa, galera. Hoje eu tô muito de boa. Por que eu tô tão de boa assim? Galera, eu tô aqui nos Estados Unidos, na mansão Breakdown, e é meu terceiro dia aqui. E bom, tem muita coisa pra gente fazer aqui ainda, então a gente tá saindo aqui de casa agora e vai passar em uma loja de eletrônicos e depois em um shopping. Vamos ver se vai dar tempo de eu comprar algumas coisas pra mim, porque eu tô precisando de algumas coisas novas na minha vida, não é verdade? É verdade. E bom, tô esperando o Portuga ali ficar pronto. O Portuga tava dormindo e acordou agora. E a gente tá indo lá na Best Buy, por quê? O Portuga quer comprar algumas coisas por lá e eu também vou ver se eu encontro um celular novo pra mim. Isso mesmo, eu tô precisando trocar de celular. É, mas o mesmo, o celular é um iPhone, né? Só que aqui o iPhone X é muito barato, muito barato mesmo. Então eu vou dar uma passada na loja da Apple pra ver se eu consigo comprar um pra mim. Vamos ver se vai dar certo. Esse tá viciado. Meu Deus. Esse tá com sono. Não tô com sono nada. Você quer um desse aqui? Meu Deus. Eu vou ver lá na loja. Compre uma película assim, ó, também, ó. Essa aqui, tipo, não deixa ver de lado, ó. Vamos ver, vamos ver. Será que eu tava viciada? Não acho que tá, você nem pisca. Tá jogando esse negócio aí. Meu Deus. Bom, vamos ver se o Portuga já ficou pronto. O Portuga tá meio enrolado aqui, mano. Vamos ver se o Portuga tá pronto. Portuga! Portuga! Bora! Vamos. Caramba, o que é isso aqui? Você virou MC? Virei. MC PPC. Lógico. Ai, meu Deus. Você não curtiu? Não, da hora, mano. Pode ser diferente assim, cara. Aham. Bora. Vamos? Bora. Bom, Portuga já tá pronto. E eu queria mostrar uma coisa pra vocês. Muito top, muito top mesmo. Que é o carro que eu tô aqui nos Estados Unidos. Isso mesmo. Eu peguei um carro pra andar aqui. Por quê? O pessoal que tem carro e tal, o Rabicó tem um carro, o Edu tem um carro. Só que o carro não é meu. Então, eu não quero ficar pedindo emprestado. Então, o que que eu pensei? Eu falei, mano, a melhor coisa que eu faço é alugar um carro pra mim andar aqui nos Estados Unidos e fazer meus corres, não é mesmo? E também que aqui é bem barato pra alugar um carro, galera. Se liga aqui, eu vou mostrar o carro pra vocês que eu aluguei. Vem cá, vem cá, vem cá. Ó, galera, o carro que eu aluguei pra andar aqui nos Estados Unidos é esse daqui. Ah, é uma Mercedes, meu irmão. Isso mesmo, uma Mercedona top demais. Essa aqui é uma Mercedes CLA 250. Essa Mercedes aqui, galera, é mais forte do que meu Audi, porque ela tem 211 cavalos de potência. Você acredita, mano? O negócio é forte. Olha a traseira dela, o jeito que é. Vocês veem, olha aqui, ó. Tem dois escapes. O negócio aqui é top, mano. O João tá louco pra andar nela. Calma aí, João, que não vai andar. Você podia parar de falar que o carro recebeu e começar a falar que é meu, né? Mas eu aluguei. Não é meu nem teu. Eu tô brincando. Abriu sozinho, nem fui eu. Você tá querendo abastecer pra mim? Não. Aí sim, meu irmão. Eu abasteço. Te dou, quer ver aqui, ó. Um dólar. Tá cheio de dinheiro, hein? Não é que eu queria pedir pra vocês compram negócio pra mim na Best Buy. Ai, ai, ai. O que você quer? Eu quero aquele negocinho que você coloca o cartãozinho da câmera e coloca no PC. Adaptador de cartão? É. Ah, beleza. Tá anotado aqui no vídeo. Ah, no vídeo. E se você esquecer? Tá anotado no vídeo. Relaxa. O que você acha da gente pegar e dar uma resinha assim, ó. Bater naquele cara. No Mustang do Rabicó? Melhor não, né? É. Realmente. Eu já tenho um ciúme desse carro, pelo amor de Deus, né? Quer ver? Ô, Rabicó. Você viu o risco novo que fizeram no teu Mustang? Você viu o risco que fizeram na porta do teu Mustang? Olha lá, olha a cara dele. Trolaro. O Afren foi lá e riscou com a chave. Ele tava brincando com a motinha e bateu com a chave nela. Tá zoando. Não é sério, mano? Motinha não tem chave, parceiro. Tá querendo enganar. Tá querendo enganar, parceiro. A motinha não tem chave. Ele já tava indo seco lá pra ver se riscou mesmo o carro dele. Ia dar briga. Ia dar briga. Bom, deixa eu mostrar pra vocês o jeito que essa Mercedes por dentro. Galera, esse carro aqui é top do baile, mano. Isso aqui no Brasil, as novinhas piram. Aqui eu não sei se pira muito não, viu? Porque aqui é cheio de carro top. Ó, olha aqui o jeito que é. Aqui o negócio do vidro aqui já é igual do áudio. Não tem aquela canaleta. Mas vamos entrar aqui dentro. Vamos entrar, vamos entrar. Fecha. Ó, daqui é a regulagem do banco, né? Você pega e deixa memorizado aqui, ó. Tem o 1, 2 e o 3. Você deixa memorizado. Aqui você mexe o movimento do banco. Aqui você mexe ele pra frente e pra trás e pra cima e pra baixo. Aqui você destrava o carro, trava o carro. E um negócio top nele aqui, que a chave é de presença. Você não precisa colocar a chave no carro, apertar, girar e fazer nada. Você só entra com a chave aqui dentro. Coloca aqui e dá partida. Ligou. Deixa eu puxar o banco mais pra trás. Pra eu conseguir mostrar pra vocês melhor, ó. Ó o banco indo. Uh, meu Deus. Esse aqui é o painel dele. Ó o volante dele. É bem bonito. É uma Mercedes CLA 250 C aqui, hein, galera. Esse é o painel, ó. Painel topzera do baile. Aqui são as saídas do ar-condicionado que eu achei bem bonito. Porque é uma estrela. Ó que da hora, mano. É uma estrela. E aqui, aquela telinha que a Mercedes tem do computador de bordo, né? Aqui o painel dele e tal. Tem ali uma função do ar-condicionado. O Dynamic Select que você muda pra modo esporte, modo comfort, modo econômico e tal. E um negócio bem top que eu encontrei aqui é esse teto solar. Olha o tamanho desse teto solar que o carro tem, mano. Esse carro tem um teto solar enorme, galera. Muito grande. Se liga. Eu vou abrir aqui pra vocês verem. Olha aqui. Se liga. Meu Deus. Ai, tá caindo água aqui dentro. Jesus. Respingou água aqui dentro do banco, mano. Carrinha aí, né? Tô só vendo você fazendo cagada aí com o Carrinha. Caraca, olha isso, mano. Caiu. Caiu um monte aí no banco, parceiro. Olha aqui, João. Deixa eu dirigir aí, Mike. Vou pensar. Você quer aprender? Quero. Eu vou te ensinar. Só porque você já fez comida lá em casa. Aí sim, hein? Olha o tamanho desse teto solar. Agora que eu tô vendo que ele é grande mesmo. Ele abre por aqui, ó. Ele só podia ir um pouco mais pra trás. Eu acho que ele podia vir até aqui. Só que daí ele ia... Ah, já sei porque ele não vem mais pra trás. Porque ele pega aqui na anteninha. Por isso que ele vai só até ali, galera. Empolgante. Bom, agora que eu já mostrei o carro pra vocês, vamos esperar o Afrin vir porque o bicho tá enrolado, hein? MC Portuga já tá aqui. Rabicó não vai, né, Rabicó? Não, vou não. Vou mais tarde. Rabicó é preguiçoso. Vai ficar jogando Fortnite? Vai, certeza. Você já deu dinheiro, né? Eu dei o dinheiro. Eu vou comer. Beleza. Não, é pra trazer de volta. Como é que eu vou fazer o estrogonofe depois? Relaxa, relaxa. Tá tudo sob controle. Podia comprar os negócios pro estrogonofe, né? Nossa, João. Ele chega assim, ó. Ah, comprou adaptador de cartão pra mim que vocês eram na Best Buy? Ah, vocês podiam ir também lá no Walmart comprar um negócio pra fazer estrogonofe. Você quer que ela vá aonde pra você também? Depois que o Portuga manda mensagem assim no celular. Ô, João, chegou tal coisa ali pra mim. Pega aí, por favor. Eu vou lembrar, tá? Já tá indo na Best Buy por você. Custa só passar na sessão. E pegar o negocinho? A gente não tá falando... Você viu como que ele faz um escândalo, uma tempestade, um copo d'água? Chegar aqui na porta da casa, ele vai sair do quarto dele, pegar o pacotinho e guardar dentro de casa. Agora não, a gente tá lá na Best Buy, que é do outro lado do mundo. Ele quer que nós vá do outro lado do mundo pra ir no Walmart também. O bicho dá trabalho. O bicho dá trabalho. Afrem! Ô, Afrem! Hello, people! Vamos resgatar ele. Afrem! O menino não para de jogar. Ele falou que é com nós e tá lá jogando desde aquela hora. Terra! Chamando! Terra! Não, ele tá jogando isso aí e não vai sair de você nunca. Meu Deus do céu! Não pisca, olha lá! Ele não pisca! Desafio, tente não piscar. Vambora, já perdeu, vai. Ai, você já atrapalha mesmo, hein? Meu Deus do céu, que cara chato, rapaz! Bora! Não pode nem matar o cara aqui no jogo! Vamos, meu filho! Vamos, vamos, vamos! Mas vou dirigindo, né? Hã? Eu vou dirigindo, né? Você é doido, né? É doido! É doido, é? É doido! Na volta! Bom, agora que a gente conseguiu tirar ele ali daquele jogo, vamos lá na Best Buy e depois a gente vai passar lá na Apple. Bom, galera, a gente tá indo lá e uma coisa, olha a diferença dessa rua aqui pra rua que a gente tá acostumado lá no Brasil, se liga. Olha isso, galera, o asfalto aqui é lisinho, mano. E tipo, não é só aqui não, cidade inteira. E uma coisa que eu reparei aqui, não tem moto. Três dias que eu tô aqui, a gente já foi várias vezes pra vários lugares, sabe? E eu não vi nenhuma moto andando na rua, mano. Não vi nenhuma. E é muito estranho isso. Não tem moto aqui, Portuga? Porque carro é barato, o pessoal evita de comprar moto aqui, porque moto é perigoso. O americano é meio burro pra dirigir. Então, tipo, eles provocam muito acidente. E ninguém quer cair de moto, né? Como que o pessoal causa um acidente num lugar desse? Olha isso. O cara fica aqui, ó, celular, aí não vê o carro da frente. E bate atrás. E bate atrás. É assim que acontece o acidente aqui. Meu Deus do céu. Tá mais barato que no Coisa, ia sair 300 dólares. Tá querendo monitor, Portuga? Sim. Galera, a gente chegou aqui. E essa loja é uma loja que tem tudo muito barato aqui nos Estados Unidos comparado com o Brasil. Vou mostrar pra vocês uma coisa. Esse notebook aqui, ó. Tá vendo a marca dele? É esse monitorado. Alienware. Vai agora no Mercado Livre ou no Google, em qualquer coisa e pesquisa. Alienware R17. É o modelo desse notebook. Aqui ele tá custando mais ou menos aí 1.500 dólares, que vai dar aí uns 4.500 dilmas. E no Brasil, pesquisei que vocês vão ver quantos que é um notebook desse. É bem mais caro. Bem mais caro mesmo. Mas não foi aquele ali que eu comprei. Eu comprei o mais baratinho. Vamos continuar aqui na procura. A gente tem que comprar um adaptador de cartão que o João pediu e o troco é nosso. Troco é nosso. Quero já que passar a mão no troco, hein? Ser e gira, hein? Nós vamos almoçar esse troco hoje. Nós vamos comer. Quanto foi que ele deu? 100 dólares? 30 dólares. Ah, filha. Podia ser mais, né? Aí sim. O quê? Monitorzão. É, eu falei que eu compro o monitor. Estou precisando. Caramba, Portugues. 24 polegadas. É pequeno. Olha o tamaninho da tela. Nada. É 24, filho. Você tá achando que 24 é grande? Eu acho que 24 polegadas é grande. Mano, a gente foi e comprou o celular, só que não deu pra filmar nada lá dentro. Por que não deu pra filmar nada lá dentro? Porque vocês sabem que shopping não pode filmar dentro do pátio do shopping. E dentro da loja da Apple, tava muito lotado, tava cheio de gente e acabou não dando pra filmar lá dentro. Mas, deu tudo certo. Consegui, comprei meu iPhone. Ah, está aqui comigo. Mas, na hora que a gente chegar lá na casa, eu mostro pra vocês, beleza? Também. Já que não é gorda, né, mano? Já comprou um milkshake Air Portugues ali e vamos tomando um milkshake até chegar na mansão, Brackman. Bom, acabamos de chegar aqui na casa e agora chegou a hora de eu ver essa belezinha aqui de perto, né? Porque eu vi lá na loja, só que eu vi na vitrine. Agora, o meu está aqui na minha mão. Olha isso aqui, gente. Olha isso aqui. Que coisa linda. Vamos abrir essa caixinha e vamos ver o nosso iPhone X. Puxa esse plastiquinho. Mais plastiquinho. Tchau, plastiquinho. Uou. O que tem aqui? Designed by Apple, California. E aqui está a nossa belezinha. Uou. Uou. Isso aqui, gente. Esse é o meu salário novo. Topper, hein? Meu Deus, dá pra me ver aqui no vidro, mano. Vamos ver o que mais que vem aqui. Vem aqui um cabo, fone de ouvido e tal, pra curtir o som. O negocinho do carregador. E outro cabo. E só. Pelo preço que eu paguei, podia vir uma americana junto, né? Porque o negócio, falar pra você, não foi barato, não. Bom, vamos ligar ele aqui. Vamos ver se está funcionando tudo certinho. É, lógico que vai estar funcionando tudo certinho. Também eu trouxe essa capinha aqui, ó. Pra ele, ó. Essa capinha de proteção, que é muito importante, né? Porque se caso o celular cair no chão, essa capinha aqui vai salvar a vida dele. Beleza? Então, vamos montar ele aqui pra ver se vai estar tudo certinho. E bom, galera, o vídeo de hoje foi esse. Espero que vocês tenham gostado aí de mais um dia aqui nos Estados Unidos. Está sendo uma viagem muito legal. Então, merece muito o seu like também, né? Pra estar fortalecendo o canal aí, grandão. Não esquece, pra quem não tem a camiseta ou a blusa 021 ainda. Vai no primeiro link da descrição, que eu estou enviando pra todo lugar do Brasil. Beleza? Bom, vamos nessa então. Muito obrigado, todo mundo. E até a próxima, hein? É nóis. Valeu. Fui. Fui. Tchau, tchau.